Pessoal, após ser o lugar onde você encontra os conteúdos que a gente vê na Twitch, não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3, 4, 5 cortes por dia, muita coisa a gente não consegue mandar pra cá. Não só pelo volume da gente editar e tudo mais, mas porque muita coisa bloqueada, os realities principalmente, a gente não pode jeito nenhum mandar pra cá. Mas é uma forma da gente guardar um pouco da nossa história e você poder apoiar e assistir junto com a gente. Se você puder, vai ajudar a gente muito. Mas se não tiver como, já tem muito conteúdo aqui no YouTube pra você conferir, além das nossas lives lá na Twitch, que são totalmente gratuitas. Passa lá pra dar um apoio pra gente, pra gente poder conversar. Isso é muito importante, porque eu não sou youtuber, eu sou streamer, então pra mim essa interação é o fundamental. Apoia a gente no Apoia, se puder. Você já estando aqui vendo isso, já tá apoiando a gente, com certeza. Mas dá uma passada lá na Twitch. Um beijo pra você, obrigado por estar aqui. E pra fechar nosso GX de hoje, pessoal, o tema me informou, e higher music, que o Groovy Room não é nada mais, nada menos, que um DJ. Eu não sei se você conhece o Code Canso da EOMD, que a gente fala várias vezes aqui, né? O próprio tema escreveu aqui. Ele é DJ e produtor, então ele chama os artistas e ele não coloca a cara dele ali. A da vez foi a Yudin do The Seraphim. E o Crush, lembrando que esse anúncio tinha saído há alguns dias, né? E o pessoal tava curioso pra saber qual membro do The Seraphim estaria nesse feat. Sempre um prazer ouvir a voz da Yudin, ela que tem várias músicas autorais, a gente reagiu a todas elas, mandou pro nosso canal de cortes. Pô, o Crush... Não sei se vocês acompanham, mas ele é um tradicional cantor coreano, né? Ele é um bem grande. Vou ter uma gelada aí, tá? O Groovy Room é uma dupla? Cadê a cara deles aqui? Olha a carinha deles. Eles estavam novos, né? Será que eles são antigões? Estão bem mais velhos, né? Eles são de 94. O grupo debutou em 2015. O grupo não, né? Os DJs. Só bonito, só. E aí, o DJ? Estou achando todas as suas habilidades. E aí, você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você faz a música? Como é um papo de relacionamento, eu me pergunto se a Ayunji tá fazendo a música, uma personagem feminina e o... o crush vai me dar uma resposta, tá ligado? Isso é legal, eu gosto desse tipo de coisa e música, mas acho que é mais ambíguo a letra do que a historinha que a gente tá vendo. E a Ayunji empoliu a música, o crush que é um cantor, porra, tradicionalzão, gigantesco, ficou só com uma parte interessante, legal, né? Para nós, amantes de K-Pop, alegria, né? Mas, pô, ficou boa a música, mano, gostei. A história do moleque ali que a gente tava na friendzone. A letra não tem tanto... isso... Acho que deu tudo certo, hein? Yes or no. Pô, boa música, boa música. Bem legal, bonito vídeo, né? Não sei se vocês prestaram atenção. Deixa eu botar aqui numa playlist. Se você chegou aqui até o final, você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube. Isso é um canal de cortes. Então, a gente faz as nossas lives na Twitch e edita o mais rápido possível pra mandar pra cá. Então, fica ligado no canal, porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá, se esforçando pra não perder o assunto e conseguir mandar o mais rápido possível pra cá. Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia. A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra cá. Fica ligado.